Quanto custa uma volta ao mundo de carro? Acho que essa é a pergunta que todo mundo faz, tanto pra gente que tá dando uma volta ao mundo, mas é a pergunta que você faz na hora que você pensa em realizar uma aventura como essa. E aí, traveleiros! Nesse vídeo aqui a gente vai contar um pouco pra vocês sobre as referências que a gente encontrou na hora que a gente tava tentando estimar quanto que a gente vai gastar nessa nossa aventura. Existem duas variáveis, o tempo de viagem, se é durante um ano ou cinco anos, isso vai impactar versus o custo diário, a média, né? Aí você multiplica um versus o outro e você tem o valor total da sua expedição. É, importante saber que essa média é uma média mesmo, porque esse gasto diário vai variar muito, porque vai ter dias que você vai gastar muito mais, dias que você vai gastar muito menos, países que vão ser muito mais caros e outros que vão ser muito mais baratos. Então você estimando uma média, você consegue ter mais ou menos quanto que vai dar lá no final. Os principais gastos de uma viagem desse tipo começam com a parte de transportes, que vai desde combustível, avião, barco em alguns pontos necessários, depois alimentação, desde compras em supermercado, até mesmo em restaurantes ao longo do caminho, aí depois tem a parte de hospedagem, que pra algumas pessoas preferem ficar em campings, outras em algumas partes da viagem, em pousadas, hotéis, ou mesmo em estacionamento a gente pode incluir aí como hospedagem também. E aí depois tem outros gastos como higiene pessoal, limpeza, enfim, passeios, entre outros. Mas vamos contar pra vocês quanto custa uma volta ao mundo de carro se a gente mesmo ainda não terminar a nossa viagem. Então a gente buscou algumas referências de casais que nos inspiram e que fizeram uma viagem parecida com o que a gente pretende fazer. O nosso primeiro exemplo e uma das nossas maiores inspirações é o Viagem Logo Existo. Eles deram uma volta ao mundo de carro há um tempo atrás, a gente acompanha eles desde 2015, e eles fizeram isso numa Land Rover Defender. Eles gastaram na viagem completa, que foi quase 4 anos, 170 mil dólares. É um número que pode assustar um pouco, mas quando a gente fala de volta ao mundo é legal a gente pensar em dólar. Por quê? Quando eles fizeram a viagem a cotação estava muito melhor, uns 2 e pouco no dólar, provavelmente eles gastaram aí uns 380, 400 mil reais. Se a gente pensar na cotação de hoje, isso daí já seria muito maior, quase 700 mil reais. Mas esse valor de 160 mil dólares, lá fora você conseguiria fazer a mesma viagem. Por quê? Aqui o real flutua muito, olha só a cotação do dólar como mudou de alguns anos pra cá. Mas em compensação o dólar é uma moeda mais estável, Então o mesmo poder aquisitivo que você teria com 140 mil dólares um tempo atrás, é o que você teria hoje. Então na hora de você pensar e planejar a sua volta ao mundo, é legal pensar em dólar. Mas a questão é, quanto que eles gastaram na média diária? A média diária deles foi de 140 dólares por dia, ou seja, 70 dólares por pessoa. Mas a gente tem que entender também que o tipo de viagem deles foi um pouco diferente do que a gente quer fazer. Por quê? Eles viajavam numa Land Rover Defender com barracas de teto. Então eles não tinham tanta estrutura como a gente tem aqui no Motorhome. Então muitas vezes eles tiveram que fazer, pagar hotel, ficar em hospedagem paga. Isso subiu muito o custo de hospedagem deles, principalmente em lugares frios ou grandes cidades onde não dava pra abrir a barraca e dormir nela. Isso a gente tem que considerar também. Quanto mais estrutura você tem no carro, menor vai ser o seu custo de hospedagem. E outro casal amigo nosso é o Livre Partida, em que eles fizeram uma viagem de 3 anos também. Em parte numa Land Rover, outra parte de avião, mochilão nas costas mesmo. O custo diário deles era de, em média, 60 dólares por dia. Ou seja, aí já diminuiu um pouco. Era 30 dólares o casal. E a viagem deles deu um pouco mais de 40 mil dólares no total. Então a gente consegue ver aí uma grande diferença. São tipos de viagens diferentes. E assim, numa volta ao mundo você pode gastar muito, você pode gastar pouco. Você só vai saber exatamente quanto você vai gastar na hora que você estiver na estrada. Então você consegue aí fazer uma média. E tudo depende também do seu nível de conforto necessário pra você se sentir feliz. Tem muitas pessoas que precisam de luxo, de conforto extremo pra conseguir se sentir bem. Tem outras pessoas não. Que com o simples necessário já é suficiente. Pra gente, acho que com esse carrão aqui, com esse motorhome... A gente tá feito assim. E nem é luxo, né? Pra muitas vezes, pra uma pessoa pode ser, nossa, um luxo. Pra outra é o conforto que ela precisa. Então não dá pra gente entroçar. E não existe certo ou errado. Cada pessoa é única. Então não se sinta mal se você sentir... Ah, não. Eu não conseguiria viajar dessa maneira. Tudo bem. Eu preciso ficar num hotel. Eu não quero ficar num hostel. Ou... Enfim. Tudo bem. Cada pessoa se respeite. Se conheça pra saber o que te faça feliz. E aí você adapta a sua viagem. A sua realidade de poder aquisitivo. Versus o quanto você está disposto a se aventurar. É, isso é verdade. Então assim, essa foi a diferença aí do preço da média diária. Do livre partida pro viagem eu logo existo. Mas como o Renan falou, nenhum tá errado. Cada um viveu aquela experiência que eles buscavam e que eles queriam. E aí a gente chega em um outro casal que ainda está na volta ao mundo. Então a gente só tem os custos da volta deles no Brasil, que é o Vivendo Mundo Afora. O Taviano e a Vanessa acho que todo mundo conhece. Eles estão aí de Kombi viajando agora, chegando lá nos Estados Unidos. E eles fizeram uma volta ao Brasil e eles passaram esses custos em um vídeo também. E a gente viu que no custo do Brasil eles fizeram um gasto de 25 dólares por pessoa. O que dá mais ou menos 100 reais aí na cotação atual. A gente sabe que o Brasil é um país em que a gente consegue economizar um pouco mais. A nossa casa, a nossa moeda mesmo. Acaba sendo um pouco mais fácil. Mas é legal também pra ter uma noção de quanto custa aí viajar no nosso país. Uma coisa que vai interferir bastante aí também é o valor do combustível. Se você pensar numa Kombi que consome gasolina, vai ser diferente de uma van como essa que consome diesel. E talvez seja um pouquinho mais econômica também, em questão de quilometragem por litro. Então tudo vai interferir, né? O mercado, o combustível, o tipo do carro, se você vai pagar camping todo dia ou você vai ficar fazendo wild camping. Bom, existem várias variáveis, mas acho que já deu pra você ter uma noção aí de quanto custa pra algumas pessoas. E pra gente, quanto a gente imagina que a gente vai gastar. Porque a gente tá só no começo, não deu nem um mês de viagem ainda. Não dá pra gente fazer nosso fechamento mensal. Mas a gente tem uma meta que é gastar em torno de 20 dólares por dia. Mais ou menos uns 80 reais aí. Esse valor aí a gente tá considerando o gasto do dia a dia normal, né? Combustível, alimentação, hospedagem. Quando a gente for ficar em hospedagem. Mas a nossa ideia, né? Como a gente tem estrutura, é não ter que pagar tanta hospedagem assim. Mas a gente tem que pensar que durante uma volta ao mundo existem gastos extras que não estão nessa média. Como, por exemplo, o transporte marítimo, né? Você mandar o carro da Colômbria pro Panamá ou mesmo da América pra Europa. Enfim, esses custos são altos e a gente não tá considerando aqui. Ou outros custos, como por exemplo, avião. A gente quer conhecer algumas ilhas. Tanto aqui no Brasil, Fernando de Noronha. Como, por exemplo, no Caribe. Entre outros lugares que a gente vai de avião ou de barca. Então, assim, isso daí é um outro custo que a gente também não tá considerando. A gente sabe que essa nossa média é bem acirrada porque pode ser que esse valor mude. E a gente vai sentir na estrada também e ir contando pra vocês. Se a gente acha que a gente vai acabar gastando um pouco mais. Se a gente vai conseguir até manter a nossa média. Se a gente vai gastar menos. Enfim, eu acho que é legal você ter uma noção do quanto você quer gastar. Você se planejar, mas você também estar aberto a entender que durante a viagem esses custos podem mudar. E vão mudar. E você se planejar pra isso, né? Eu acho que se a gente não... Se a gente fica nessa de, nossa, eu vou gastar só aquilo. Na hora que você vai sair na estrada, você vai se frustrar. E... Porque como a Ana falou, vão mudar. Não tem como controlar. A gente precisa manter uma média. Sabendo que vão ter dias que a gente vai gastar 500 reais. E vai ter dias que a gente vai gastar 5 reais. Enfim, tudo é questão de média e bom senso. É, então conta aí pra gente o que vocês acharam desse nosso vídeo. Quanto você gastaria numa volta ao mundo. E... Comenta aqui embaixo pra gente saber. Se você acha que vai ser legal essa nossa volta ao mundo. Se vocês querem ver. Se vocês querem que a gente faça mais vídeos sobre os nossos gastos na estrada. Até a próxima, Traveleiros! Até! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto